Olá, nadador! Tudo bem com você? Para provar que a Medina se preocupa com a sua segurança na hora de comprar algum produto, nós elaboramos esse vídeo chamado Dicas de Balcão. Neles serão apresentadas algumas dicas que foram cuidadosamente elaboradas com a finalidade de ajudar você a tomar as melhores decisões em suas compras aqui na Medina. Por isso, fique atento a cada uma delas. Vamos lá! O palmar é um ótimo equipamento para fortalecer os membros superiores. Porém, se você sentir algum incômodo muscular em seu ombro durante a prática da natação, é melhor aguardar até que você aperfeiçoe sua técnica do nado crawl para usá-lo novamente. Dessa forma, ao não sentir mais dores, o uso do palmar trará melhores resultados. Existem diferentes modelos e formatos de palmares. Cada um deles tem uma característica específica. E por isso, se você é iniciante e não exerce seus braços frequentemente, procure palmares menores que proporcionam uma menor resistência na água. Conforme a sua força e resistência no braço forem aumentando, procure comprar palmares maiores, que são os mais indicados para essa ocasião. Caso você esteja procurando um palmar para melhorar a sua performance em um determinado estilo de nado, como o nado peito, aqui na Ventinas, você encontrará um modelo específico para essa ocasião. Chegamos ao fim das nossas dicas de balcão. Caso você ainda permaneça com alguma dúvida, entre em contato imediatamente conosco, através da nossa central de relacionamento, que se encontra disponível no Rota Pé do site. Um grande abraço e boas contas!